Oi pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS desta quarta-feira está a mostra fotográfica no Campos de Laranjeiras que destaca infâncias urbanas. Também a campanha que busca arrecadar meias usadas e transformá-las em cobertores. Além disso, 14 municípios segipanos entram em estado de emergência por causa da seca. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações em radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.